São quase mil projetos, hoje eu estou coordenando a Frente Parlamentar Ambientalista, a gente está monitorando todos os projetos da Câmara, e são mais de mil projetos que tramitam, que representam alguma ameaça à questão ambiental. Então, tem muitos projetos para mudar unidades de conservação, então, vou dar um exemplo, ontem ainda a gente se debruçou sobre uma iniciativa nova, que acabou de chegar na Câmara, para acabar com a reserva extrativista de canavieiras na Bahia, e transformar ela numa APA, para permitir que o mercado do turismo entre na área. Então, todo dia está entrando coisa nova, provavelmente eles vão tentar votar semana que vem o fim das APPs nas áreas urbanas, então, as APPs urbanas que têm muito mais um caráter de proteção da própria população, a ideia de você não ocupar uma APP dentro da cidade é não permitir que as pessoas ocupem áreas sujeitas a inundações, sujeitas a movimentos de terra, áreas muito sensíveis, e eles estão querendo mudar o Código Florestal já na semana que vem, para acabar com as APPs nas cidades. A gente sabe que APPs em cidade normalmente são áreas degradadas, mas são áreas importantes para a conservação de mananciais, são áreas importantes para a vida, de maneira geral, são importantes corredores. estão querendo mexer na lei de agrotóxicos, para facilitar ainda mais a liberação de agrotóxicos, nós tivemos mais de 1.500 moléculas liberadas nos últimos dois anos, estão querendo mexer também com a questão das terras indígenas, a pressão está muito grande, setores de mineração, setores de agricultura convencional do Mato Grosso, estão pressionando e o governo vem fazendo as sinalizações. Nós teremos grandes eventos daqui para frente, nós teremos um evento grande agora da UCN na França, em setembro, nós teremos um grande evento em Washington, nós teremos a Cúpula das Nações Unidas, teremos o evento de biodiversidade na China, e teremos ainda nesse ano a Cúpula do Clima em Glasgow, em novembro. O Brasil vai ser muito pressionado nesses eventos, o Brasil vai ter que mostrar uma lição, vai ter que fazer tarefinhas, mas o Brasil não está agindo, respondendo a pergunta, realmente mudou o ministro, a gente tem uma pessoa que hoje, as pessoas têm ela como uma pessoa muito mais bem intencionada do que o antiministro que a gente tinha, só que eu acho que colocaram ele como ministro, mas não estão deixando ele falar, não estão deixando ele agir, e ele está se sujeitando a isso, então nós temos aí um ministro que até agora não abriu a boca, não deu uma única entrevista, então a gente não sabe o que é que ele está afim de fazer, enfim, e nós precisamos de política pública consistente, nós estamos falando de um país que tem 20% das espécies vivas da Terra, 14% da água do planeta, o Brasil é essencial na garantia do controle do carbono no mundo, o Brasil é essencial, nós estamos falando de um país que tem um estoque de carbono florestal muito grande, se tem um lugar que dá para plantar árvore ainda é o Brasil, então acho que esse que é o grande desafio que a gente tem.